Música A jornalista precisa aprender a língua portuguesa no NBL é a querida notícia, bem-vindo. Lhe em português, a necessidade de complementar a tua amores vocabulário. Lhe em teto, no lhe em português, saímos ponte, a tua apresenta Timor-Leste, bem-vindo. Lhe em teto, no lhe em português, a necessidade de complementar a tua amores vocabulário. E também, a jornalista precisa aprender português, a tu não é a querida e a jornal, a notícia e a online, e a plataforma, e a televisão e a rádio, olhando português. A embaixadora Portugal e a Timor-Leste afirma, sirene a prontidão a tu continua em vez de lião português para jornalista, não é, bem-vindo, produz conteúdo jornalismo ou qualificado. Acho que os jornalistas deram um grande passo nesse sentido. Também, como disse o senhor secretário de Estado, o paralelismo que há entre a língua tétimo e a língua portuguesa ajuda muito as duas línguas a avançarem conjuntamente. De forma que esse também tem que ser o caminho, que as duas línguas se ajudem mutuamente, as duas línguas nacionais, para que possa o jornalismo cada vez mais ser competente e levar também notícias. Mas isso é muito importante, e eu gostaria de sublinhar isso, levar notícias de Timor ao mundo de língua portuguesa. Há canais internacionais em África, a RDP Internacional, que pode levar notícias de Timor em língua portuguesa, também ao mundo de língua portuguesa, que é um mundo com 250 milhões de falantes, não é? E a âmbito de celebração, a liberdade de imprensa, formando o SIRNB, aprende língua portuguesa, lhe o curso nível B1, nível B2, a querega específica, e a área de economia na educação, sim o certificado, o curso de língua, lhe o ralau, e a tinangkotuk. Formando o SIRNB, o curso refere, mas o curso de instituição pública, nós jornalistas SIRAM. B1, governo lhe o seu secretário de Estado de Comunicação Social, sem serviço remoto com a ABC Austrália, atufou a formação lhe em inglês, b1, jornalista SIRAM. Dilma Sujeti, Adina Lola, Giamen.